A Praça dos Pioneiros na região central de Governador Valadares ficou bastante movimentada na tarde de hoje. Foi realizada a edição piloto de um projeto do Conselho Estadual de Saúde, uma estratégia para mobilizar a população por meio da oferta de serviços e ações voltadas para saúde, cidadania, cultura e controle social. O evento promovido pelo CES, ou Conselho Estadual de Saúde, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, reuniu várias instituições de Governador Valadares. Massagem, aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, vacinação contra algumas doenças e outras atividades. A dona Alaide, de 86 anos, recebeu dois imunizantes, um contra a gripe e outro contra a Covid. Eu tenho que vir vacinar. Eu ainda falei, não pode ser outro dia? Não, amanhã é hoje. Da gripe e o reforço da Covid, né? Eu sempre vacinei, sempre que aparecem as vacinas, eu estou aí. A dona Vânia fez o teste rápido de glicemia. Olha, eu achei muito importante, né? Porque eu mesmo nem sabia que ia ter esse evento tão importante, cheio de, por exemplo, tirar o sangue, fazer a glicose, ver esse exame rápido, teste de glicemia e outras coisas mais. Então, tem muitas coisas boas aqui acontecendo hoje. Eu acho muito importante o evento, que a saúde é uma coisa séria, tem que cuidar. É tipo isso. A Fundação Hemominas foi uma das instituições que marcaram presença. A Fundação Hemominas, o Hemocentro, hoje, nós temos nosso estoque de sangue, que está em situação crítica, né? Então, nós precisamos continuar atendendo as demandas de transfusão de sangue. E, especificamente, nesse momento, nós estamos precisando dos tipos sanguíneos. O positivo, O negativo e B negativo. Lembrando que todos os outros tipos sanguíneos também são bem-vindos. Então, nós pedimos a solidariedade das pessoas para realizar o seu agendamento no site do Hemominas, www.hemominas.mg.gov.br E venha realizar a sua doação de sangue. Lembrando que uma doação de sangue, ela pode salvar até quatro vidas. E, como eu já falei, nós precisamos continuar atendendo, abastecendo os mais de 50 hospitais das regiões do Vale do Aço, Rio Doce, Jequitinhon e Mucuri, que a Fundação atende. Um dos objetivos do evento foi reunir os 51 conselhos municipais de saúde da macro região oeste. E também mostrar a importância da participação popular na defesa do SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, na verdade, esse evento tem um projeto chamado SES-MG, perto de você. Conselho Estadual de Saúde, perto da população, perto dos conselhos de saúde, né? Então, nele tem duas estratégias para aproximar o Conselho Estadual de Saúde. Uma delas é aproximar dos conselhos municipais de saúde da região. Pela manhã, aqui, no Quinto Andal da Prefeitura, nós discutimos com várias cidades, vários conselhos de saúde. Um evento para a gente fortalecer os conselhos de saúde. E, na parte da tarde, a outra estratégia, que é aproximar o Conselho Estadual de Saúde da população. Então, aqui é o conselho na praça, que é aproximar o Conselho Estadual de Saúde da população de Valadares. Erli ainda explicou por que o governador Valadares foi a cidade escolhida para a apresentação do projeto. Eu sou daqui de Valadares, né? E como conselheiro estadual de saúde, a gente precisava fazer esse piloto. E aí, pegar Valadares, como eu moro aqui, que tem uma afinidade com a administração pública, tem uma afinidade com o Conselho Municipal de Saúde, a qual já fui presidente desse conselho, eu encontrei aqui condições favoráveis, estrutura, comprometimento, para fazer esse projeto piloto aqui na região. E considerando que Valadares é a sede da macro-leste de toda a nossa região. Obrigado. Obrigado.